Good afternoon, good afternoon, how are you? How are you? I'm fine, thank you, I'm fine, thank you. How are you? How are you? Meus queridos, sejam todos bem-vindos. Meus aluninhos queridos do Pré-2, do Colégio Sul-Americano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a unidade 1 do Pré-2, com essa tia aqui, ó. Ó, tia, oi, tudo bem? Então, vamos lá. Nessa unidade, não esqueçam, hein? Pré-2, unidade 1. Nessa unidade, nós vamos estudar isso aqui, ó. Onde é que vocês acham que esses alunos todos aqui estão, hein? Ó, onde é que eles estão? Isso, acertou, muito bem. Acertou quem disse que eles estão in the classroom. In the classroom é na sala de aula. Então, quem falou que eles estão na sala de aula, acertou. Essa aqui é a teacher, que sou eu, a professora, ó, a teacher, viu? Teacher. E esses aqui são os students. Olha, eles todos sentadinhos aqui. Aqui tem uma janela. Eles estão sentadinhos à mesa, né? Tem uns pais aqui deixando os filhos numa porta. E aqui tem um quadro negro. Um quadro. E os alunos estão todos sentados em cadeiras, ó. Ó, viram aqui? Muito bem. Então, vamos aprender essas palavrinhas hoje em inglês. Já que eles estão in the classroom. In the classroom quer dizer na sala de aula, que a tia já falou, né? Muito bem. Então, vamos repetir essas palavras junto com a tia. Board. Isso, window. Table. Chair. E door. De novo, hein? Board. Window. Table. Chair. Door. Muito bem. Então, agora vamos lá. Vamos falar o nome das coisas em inglês com a tia, hein? Esse aqui é o quadro. Como é que é quadro mesmo? Muito bem. Board. E porta. Como é porta? Isso, door. Janela. Quem lembra? Wind. Isso, window. Janela. Mesa. Mesa. Mesa é fácil. Como é mesa em inglês? Table. E cadeira? Como é cadeira? Chair. Então, vamos lá. Agora, de trás pra frente. Chair, table, window, door e board. Muito bem. Só isso por hoje. Tchau!